Filha, como é bom te ver feliz e realizar seus sonhos? Que seu caminho seja sempre iluminado pela felicidade, pela paz, pelo amor. Nunca se esqueça que papai e a mamãe estarão sempre ao seu lado, com você e por você. Celebrar a vida é sonhar na esperança de realizar. É chorar na certeza de que vai sorrir. É encarar desafios na certeza de que vai vencer. É se sentir gigante, mesmo antes de crescer. Celebrar a vida é muito mais que um único momento. É o início de uma linda e longa história, cujo autor é um divino escritor. É o início de uma linda e longa história, cujo autor é uma linda e longa história. Bebe, can't take it in my heart, oh, yeah, yeah. Me, your love, yeah, yeah, yeah. Deus, esteja presente na sua vida. Só agradecer a Deus por tudo, tá? E quero te desejar toda a felicidade do mundo. Que você continue sendo essa filha maravilhosa, amorosa, amiga. E que você continue sendo essa menina do jeito que você é. Celebrar a vida é superar tudo aquilo que nos deixou pra baixo e valorizar tudo aquilo que nos eleva. É somar amigos, experiências e conquistas, significando e dando significado à vida e às pessoas que dela sabem disso. E que você continue sendo essa menina do jeito que você é. Obrigado.